Estamos programados, é MC Drala, é a gente, tá ligado? E aí PK, demorou, é nóis Estamos programados, guerreiros quebra tudo Estamos OPI, BDB, bondido e bruto Mas tá tudo palmeado, com nóis não tem perdão Bondido e bura, aqui não é brinquedo não Bondido e bura, aqui não é brinquedo não E aí Kelvin sem vencer, é bomba, MC a fase E aí meu DJ TK, é nóis de novo Segura a bomba que faz a devolução Aviso logo pra não gerar confusão Tenha cuidado que esse som no celular É capaz de explodir e estourar tua mão Se vir na faca, a gente chega rasgando Se vir na bala, nós também chega apertando Mas quem concorda, confira meu novo trato Feito no baile do Théo, quero ver no mano a mano TK, go fight, na sequência vai levar Se repitar no gamê ou vem, vai ficar JB, boom, N-O-V-C-A Na arena de combate, leva gamê, gamê, ha E aí que go fight, na sequência vai levar Se repitar no gamê ou vem, vai ficar JB, boom, N-O-V-C-A Na arena de combate, leva gamê, gamê, ha Iiiiis, quem mandou chamar, né? A vela vai comer Famili vivô, né? Famili vivô Só a fase chega junto Que de longe dá tremor Que de longe dá temor Que de longe dá... No teu psico Coisa que não é desenho Coisa que não é engenho Quanto mais eu canto eu tenho Faixa nova exclusivão Selecione MP3 Se hoje vou dar moralzinha Vai por graça de vocês Junta pares, junta e tal Meia dúzia pra abertura Tá difícil, pega que é famado e pura Tenta com merdinha, tanta merda não faz mal Com meu patrocínio massa, o poder é surreal E cuidado, com reversão Pois meu bonde é King Go Fight Me vacila na sequência Manda um só de pó testada Aperta start, é o meu destaque Manda um empate no jogo, né? Sei muito bem o que vocês querem Não demora pra ficar depressa Bonde rindo e recuar Sei que meus raps comédia tá puto Esse é meu fruto Só de charuto Rap cubano e gostando do lucro Vixe, o bagulho tá doido E quem tentou no duelo correu Aqui o teu som é sinal de fracasso Quem sei o nome, bando de judeu Falo pra todos ouvir Deixa o menino brincar Na linha de frente, meu bonde falte Se tu te muda, mente não vai recuar De King Go Fight É com o mundo de fita De King Go Fight Vai durar na pista De King Go Fight Vai ter combate É duelo de resibura Chega com a fase De King Go Fight Vai ter mundo de fita De King Go Fight Vai durar na pista De King Go Fight Vai ter Vai ter combate É duelo de resibura Chega com a fase A mapa é de start com a vida extra Néa de vance e camboio de besta Mais uma vez é uma fase do Ibura Mandando na duro o que cê não aceita Eita puta que eu pari Não pedi fama e resposta a ninguém Desde a 94 que a cofre é combate Na minha vitória não tem pra ninguém Nós tamo além e nós vai mais além Inveja de nós vários comédia tem Não vale o que tem nem pesou no vitem Ajoelhou e vai rezar meu bem Pega folgado e dá tapa na cara Pega o jogão e dá suco na nuca Arreda o cabo e fia no c*** deles Mostra que o comando é só do Ibura Mostra que o cabelo, mostra que o cabelo Mostra que o cabelo, mostra que o cabelo Comédia é muito rápido Gente pequena e lutando em crescente Só nós cabemos a luz do suor Venta sangrando sem dó Nunca vacila no só Esse é o kit que vem dos maiô E pra quem não sabe nós tamo ligeiro Um bom aluno não me subestima Nasceram agora e já ta se achando Prava da fase com a bala na rima E que caralho, puta que vem E que caralho, puta que vai A cada resposta é um prato de bosta Que os comédia criticando faz Olha a mídia dos semídia Tava fazendo o que paródia? E seu canto vocês pula Na desculpa é hemorróide Quando viu que o bondo é meu Nas pancada nós passou Faz sequencia de entupida Até o borel deitou Pra tentar bater de frente No bondo e presente Com meu paredão de aço Nós derrubo até correr E se sai da frente Se eu sei da mãe Que nós não tá de bobeira Se falar mal do Ibura Sempre pronto pra rasteira The King of Fighter Fita The King of Fighter Ibura na pista É duelo de resibura Chega com a fase Chega com a fase Ibura E ae DJ TK Preneticamente falando E a MC Kelvin Fechadão hein E a MC Dala Deixa a concorrência pirata Te burra T-T-Ti-Ti-Tibur P-Tibur The King of Fighter Fait T-Tibur E-T-Tibur E-T-Tibur F-Tibur Fait I-T-Tibur Heu que os da bolastô E se é meu galera Ta da galera Produções e remixagens É todo jeito ao que o É todo jeito ao que o É todo jeito ao que o É o DJ Brau Os terroristas da produção Nem tenta, porra